Meu, você pode ficar lendo todo esse monte de coisa aí, só vai confirmar isso porque eu já passei pra vocês, cara. Não adianta ficar se narcotizando aí com leitura de Cristina Murti mais e mais porra nenhuma não, cara. É sentir, velho. Sentir, observar e perceber o que a cabeça fica falando, o que fica pedindo, cara. Só isso. Não tem outra coisa pra fazer, cara. Já tá tudo claro. Claro. Continuar nessas leituras é só pra fugir, porque já sabe da coisa, já tá consciente. A única coisa que cabe é ficar observando a debilidade dos nossos impulsos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a volúpia de tudo isso. E ver confirmado isso no comportamento alheio, no comportamento social. Então, você primeiro vem você, deixa eu ver se isso é só comigo ou não. Pô, peraí. É assim, é o modo desoperante da estrutura. E a estrutura nunca vai transcender a si mesma. Nunca. Algo que não faz parte da estrutura tem que se manifestar e se estruturar acima da estrutura. A estrutura não pode tomar parte de nada disso. Se a estrutura entra no campo, a estrutura só estrutura ainda mais a própria estrutura. Como que uma estrutura que em si mesma é débil, por seu próprio débil esforço, pode se tornar lúcida? Não tem como, cara. Esse algo além da estrutura existe, pois vários de nós já experimentamos isso em momentos em que não foi produzido, nem foi pensado nisso, nada foi ocasionado. Isso se manifestou e nós sentimos que existe uma outra estrutura de ser. Isso veio e não ficou, por causa da quantidade de condicionamentos que nós tínhamos. Por causa do quanto que a gente estava pegado a ter a normose como modelo normal de realidade. Então, o início dá um maravilhamento, mas logo depois dá um medo da gente estar ficando louco porque está funcionando num movimento completamente diferente dos demais. E os demais reclamam que você não está mais vivendo do jeito que você vivia. E isso assusta porque você ainda não tem uma base. Você ainda não tem conhecimento do que se trata, do que é que aquilo está apontando. Ainda não tem conhecimento do que se trata, do que é que aquilo está apontando.